No ar, show de basquete na Poli Esportiva. Um pouquinho mais de dois minutos pra terminar o último quarto. Agora o Paulistano erra o ataque. Tentava ali o André, recebeu o bloqueio, foi tocado. Agora o São Paulo tem a posse. É Linho, 1,47. Olha como é Linho, dá uma segurada. Prende, deixa o tempo correr. Faz assistência ali pro Bennett. Ih, errada ali a bola para o Suert. Vem o Paulistano. Na trombada o Adiel com o Tayronia. O juiz deu a pauta. Falta do Tayronia em cima do Adiel. 1,34 pra terminar. Ainda dá, Paulistano. Ainda dá. São duas posses. Um minuto e meio. Tem muito jogo de basquete. Está tudo indefinido. Ô, Bruno Feilanda, pode até pintar uma prorrogação, hein? Será? Olha o Adiel pra bola de três no ar. Não cai. Aí nós vamos ter problemas pra transmissão de Santos e Atlético Mineiro. Olha o Vitão pra três. No ar, não cai. O Paulistano tentou duas vezes. Dois arremessos de três. Não caiu. Agora o São Paulo dá uma segurada. Betinho. Falou pra moçada. Respira aí. Vem, Betinho. Prende a bola. Experiência. Ele, o Elinho. Dois armadores do São Paulo. Vai, Betinho. Pra lá, pra cá. Vai pra definição. Tem todo definido. Na bandeja não cai. A bola do Betinho. Rebate a do Paulistano. Acelera. Vem, Crescense. Parou ali no perímetro. Tomou uma distância ali do marcador, o Suert. Agora ele avança. Vai tentar definir. Entregou pro André. André. Completa e coloca lá dentro. Mais dois pontos para o Paulistano. Trinta e nove segundos pra terminar. Setenta e seis a setenta e quatro. Tudo indefinido no ginásio Antônio Prado Júnior. O Paulistano ainda pode chegar ao empate. Ainda pode levar esse jogo pra prorrogação. Tudo pode acontecer. Elinho. Elinho. Vai batendo bola o São Paulo. Ainda tem sete segundos, Betinho. Bola no Tayroni. Vai ter que definir agora o São Paulo. Tayroni no giro. No zerado do cronômetro a bola. Kika chora. Cai a bola do Tayroni. Mas nossa senhora como chorou pra cair essa bola, Bruno Filandra. O São Paulo faz setenta e oito a setenta e quatro. Menos de dezoito. Treze segundos. Treze segundos pra terminar o paro o jogo. Agora ficou difícil pro Paulistano, Bruno Filandra. São duas posses em treze segundos. Peá, o Tayroni tava totalmente fora de posicionamento ali pro arremesso. Ele tava bem na linha da demarcação da quadra. Mas arriscou. Um segundo ele tinha. Ele arriscou. A bola bateu no aro e caiu pra muita comemoração por parte da torcida do São Paulo. E pedido de tempo do técnico Demetrius. Treze segundos, Peá. Treze segundos. Alô, galera do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, Santos e Atlético Mineiro. Com Bruno Scaciotti. Com Leandro Leite. E Cristian Moraes. Daqui a pouquinho, assim que terminar. Aqui, pra Paulistano e São Paulo. Treze segundos. Setenta e oito a setenta e quatro. Faltam treze segundos. E o São Paulo está muito perto de conquistar a vaga pra grande final. O Paulistano ainda tem essa esperança. A gente sabe que quando chega nessa altura do jogo, treze segundos ainda, é um tempo considerável. Mas o Demetrius tá lá, desenhando a jogada. Projetando o que o Paulistano deve fazer. Se conseguir uma bola de três, aí, meu amigo. Se ainda sobrar um tempinho e conseguir uma bola de três, aí eu ainda falo que vai ter jogo. Vai ter muito jogo ainda. Treze segundos. A situação do Paulistano é muito difícil. Essa bola do Tayroni foi importantíssima. Ela chorou pra cair e foi a bola mais importante do jogo. Por enquanto, a bola mais importante do jogo e para o São Paulo. Vai... Os jogadores do Paulistano se posicionando ali na ala direita pra fazer a reposição. São treze segundos. Treze segundos pra terminar. Adiel. Já faz a saída ali o Adiel. Vitão. Adiel. Vai tentar o tiro. E aí... Opa! O árbitro parou. Deu a falta. Deu a falta do Elinho. Fora do lance onde se encontrava a bola. E o Adiel vai ter dois lances livres, Brunão. Olha o que vai acontecer nesse finalzinho. Não quero nem ver. São Paulo tem que estar atento depois na reposição da bola, nos dois arremessos do Adiel, né? Porque ele tá 76, 78. São Paulo só precisa controlar o jogo pra poder sair com a vitória. Ó, e ele pode jogar a segunda bola no aro de propósito pra tentar pegar o rebote e ainda tentar uma bola de três. Será? Ó, o Adiel converte a primeira bola. 78 a 75. Vamos ver o que o Adiel vai fazer agora. 78 a 75. A primeira bola que era importante, ela entrou. Segundo lance livre, ele coloca lá dentro. Vai tentar realmente buscar aí na saída do São Paulo. 78 a 76. Sete segundos. São Paulo com dificuldade pra sair. Consegue sair. Falta em cima do Tayroni. O relógio parou nos dois segundos. Falta para o São Paulo. Agora, Tayroni. Agora é fazer os dois lances livres e o São Paulo carimbau o passaporte, né Bruno Pilandra? Exato. Vai para os dois lances livres, pode chegar a 80 pontos e faltando dois segundos, sacramentar a classificação pra final. 2 a 0 abrindo contra o Paulistano e assim decidir com o César de frente. Tayroni já se dirigindo ali para o arremesso livre. Pois não, Bruno? Lembrando que do outro lado da chave foi pro jogo 3, né? E o Franca fechou a série em 2 a 1. Exato. Foi uma vitória do Bauru e duas do César e Franca. Tayroni ali para o arremesso livre. Tayroni que naquela bola pode ter garantido a vitória do São Paulo e a classificação pra grande final. E ganha importância também nesses arremessos livres. São dois segundos, primeiro lance livre, ele erra o Tayroni. Aí não, Tayroni para o São Paulo, isso não é interessante. Ainda dá oportunidade. Tudo bem que precisa acertar uma bola de 3 e de longe ainda para o Paulistano. Mas concede ainda a possibilidade. Vai Tayroni, segundo lance livre. Beijinho na mão. Olhar ali para a tabela. Mais uma respiração, concentração. Tayroni, coloca lá dentro. 79 a 76. Para o jogo. Para o jogo, Demetrius. Ô Bruno Pilandran. Qual é a jogada que o Demetrius vai desenhar para esses dois segundos finais, hein? Olha, vai ter que ser aquela bem calculada, viu, Pé? Porque com dois segundos, em um você toca para o cara e no outro ele arremessa. E o São Paulo... É, e o São Paulo... É, o São Paulo vai tentar até... Pode até fazer a falta se o relógio andar, né? Obviamente, né? Se o relógio andar, a falta até pode ser interessante para o São Paulo. Para controlar essa ação, né? Exato, né? É, aí, na pior das hipóteses, cheguei em 78 a 79, está com a aposta de bola, segura, e vitória. Só não pode fazer uma falta, uma tentativa para três. Isso... Aí complica. São Paulo tem que calcular bem, hein? É. Se for com essa intenção de fazer falta. Vamos ver. Tudo pode acontecer nesse finalzinho de jogo. São Paulo e Paulistano protagonizando uma grande semifinal e uma emoção aí extra nesse finalzinho. São três pontos a vantagem do São Paulo. O que será que vai acontecer? O Paulistano demora para voltar para a quadra. São dois segundos. Dois segundos. Que valem aí para o Paulistano. Olha. E a jogada foi desenhada, revisada. O Demetrius... O Demetrius gastou todo o tempo de direito ali na parada técnica. É tudo ou nada. É tudo ou nada para o Paulistano. Que jogo que você está conferindo aqui na Rádio Paula Esportiva. As emoções do basquete. O Campeonato Paulista masculino de basquete. semifinal. Olha. A bola vai sair nas mãos do Buiu. O Buiu já está por ali. Na ala direita para fazer a reposição. Buiu. Procurando por alguém. Vamos ver quem aparece. Saiu ali para o... Abreu. Ele tentou arremesso. Não cai. Ele tentou arremesso, mas não cai. A bola foi curta. Termina no Ginas Antônio Prado Júnior. O São Paulo vence o Paulistano. 79 a 76. E garante a vaga na grande final do Campeonato Paulista masculino de basquete. O São Paulo vai tentar o bicampeonato de novo. Contra o seu arqui-rival, Ságio Franca, Bruno Filandre Lopes. Num jogo eletrizante no Ginas Antônio Prado Júnior, o São Paulo soube segurar a ofensiva do Paulistano nos últimos minutos. E assim, saiu com a vitória. 79 a 76. Vai em busca do bicampeonato. e golfinho de revanche da equipe do SESI Franca, já que interrompeu o tetracampeonato da equipe no ano passado e agora enfeitará mais uma vez o São Paulo na decisão do Paulista. Até a próxima. Rádio Polo Esportiva. A rádio de todos os esportes.